Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar O nosso dia chegou Eu quero estar onde sou O nosso dia chegou O nosso dia chegou Eu quero estar onde sou O nosso dia chegou O nosso dia chegou One day, baby, we'll be old Oh baby, we'll be old Tra, tra, pega até aqui atrás, tra, perreame, tra, tra, sabe que te prendo con mi, tra, 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 pega até aqui atrás, tra, perreame, tra, tra, sabe que te prendo con mi, oh I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Just you and I 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 He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights that never die My father told me These are the nights that never die My father told me Música 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 Música